Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, Red Conteúdo da AlmaDau e esse é o Web3Cast, um podcast para você saber tudo sobre o Web3. Lembrando que essa é a playlist Learning, que é uma playlist mais introdutória, mas a gente tem um tema muito legal que a gente vai trazer aqui hoje. Se você quer assuntos mais técnicos, mais avançados sobre o Web3, a gente tem a playlist Expert, que eu convido todos também a conhecerem. Hoje a gente vai falar sobre Mulheres e Web3, uma temática que eu tenho o prazer de estar aqui conversando e quem vai falar comigo aqui hoje é Carol Damolim, que é Head de Reality Labs da Meta na América Latina e embaixadora da IVE. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou uma mulher linda, maravilhosa, inteligente. Boa. Eu também estou aqui para conversar sobre esse papo. Ana Laura Magalhães, que é cofundadora da IVE e também da Humana. Isso mesmo. Obrigada. Que honra. Fico super feliz em estar aqui com a Cíntia e, claro, com a Carol, que é o nosso embaixadora. Perfeito. E para finalizar esse time de mulheres aqui para a gente falar sobre esse assunto, a Cíntia Ferreira, que é fundadora da IVE. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra dividir essa mesa, esse palco aqui com vocês, com tantas mulheres que são inspirações para mim. E para mim também. Bom, gente, para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouco da jornada de vocês, do porquê que vocês entraram nesse universo de tecnologia, de Web3. Queria começar com você, Cíntia. Como que você foi parar na Web3? Conta para a gente também como que você fundou e qual foi a importância, né, essa construção da IVE na sua jornada. Bom, Rafa, eu venho do mercado financeiro tradicional, fiquei 16 anos da minha vida, e iniciei a minha carreira muito jovem, com 16 anos, em um dos bancos mais tradicionais do Brasil e fiquei por lá por 16 anos. Quando eu iniciei na Web3, iniciei um pouquinho, né, investindo em criptoativos, entendendo o mercado, mas eu era uma pessoa de investimentos muito conservadora. Eu investia em imóveis e demorei um pouco para entrar na Bolsa. Foi até vendo a Ana que também me incentivou a entrar e investir um pouco mais na Bolsa e ter outros ativos também. Eu iniciei na Web3 por conta dos NFTs, eu vi que tinha poucas mulheres, pouca representatividade dentro de Web3 como um todo, e eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Quando eu fundei a IVE, ela foi com um propósito mais educacional, que era realmente trazer mais mulheres para dentro de Web3.0. E foi evoluindo durante todo esse ano, e hoje a gente chegou, né, a gente está aí com a nossa coleção de NFTs, ela era para ser somente uma DAO, que as mulheres, elas fossem lá para ter informação. E hoje a gente já tem a nossa própria coleção de NFTs e estamos aí com umas três verticais para o ano que vem, super bacana, que eu vou falar para vocês aí no decorrer da nossa conversa. Tem spoiler aqui hoje. Bom, Ana, conta um pouco da sua jornada também na IVE e também na Humana. Ah, no meu caso, parar em blockchain só foi acontecer por causa da Cíntia, né? Sem a existência dela, a ideia dela de criar a IVE, eu não teria caído nesse nicho também. Vem de mercado financeiro tradicional, trabalhei com isso a vida toda praticamente. E aí a Cíntia, no final do ano de 2021, me falou, Ah, Ana, o que você sabe de NFT? Eu falei, nada. Nada, nada, nada. Nem pergunta disso, um monte de gente falando disso. E a maioria é assim, né? Quando começa é assim mesmo. E eu falei, gente, esse negócio é coisa de gente louca, nada faz sentido. Como que é esse negócio aí? E aí, coincidentemente, fui fazer uma viagem. Eu adoro arte, sempre gostei. E eu fui fazer uma viagem para ver o Art Basel do ano passado, que acontece em Miami. E lá eu vi que metade da feira, que era só a galeria, já era NFT. E eu falei, mas o que é esse negócio? Como que é essa arte digital? E aí eu percebi uma quebra de faixa etária também, que tornava aquilo muito interessante. Eu percebi que talvez eu já tinha uma dificuldade de entender o que era aquele universo novo digital, porque já não era a minha geração de contato direto com aquilo, mas é uma geração da revolução, do acontecimento dessa transição do analógico para o digital. Voltei dessa viagem, liguei para essa daqui e falei, agora esse negócio é NFT, eu quero fazer parte, quero participar. Entendi melhor. E a gente começou a desenvolver vários grupos de estudos que nos direcionaram para a criação da IVE. Então, saí do mercado financeiro tradicional no começo do ano de 2022, entrei diretamente na IVE e aí consegui também me posicionar muito mais para esse mercado de cripto, blockchain e tokenização no geral. Então, foi por causa dela que eu caí nesse mundo, mas a Humana é um projeto social que eu tenho também em paralelo, que é uma empresa social onde a gente trabalha com mulheres em vulnerabilidade para melhorar a empregabilidade feminina. Muito alinhado também com esse propósito da IVE. colocar mais mulheres inseridas em ecossistemas que são majoritariamente masculinos e, no caso da Humana, colocar mulheres mais no ecossistema produtivo até para melhorar a economia no longo prazo. Então, é um projeto bem legal também, apoiado pela IVE. Perfeito. Carolzinha, nossa rainha do metaverso. Ela é. Conte-me, como você foi parar nesse mundo, nesse universo da tecnologia também? Bom, foi desde a época da faculdade, então, sempre... Eu sou uma pessoa que fez administração na Federal de Santa Catarina, mas eu sempre fugi do meu nicho de administração, que era bem interessante. Eu tinha uma... sei lá, era ficcionada pelo Steve Jobs desde pequena. Então, eu até hoje choro, sem brincadeira, com aquele keynote do Steve Jobs, dele apresentando o iPhone pela primeira vez. E eu acho que aquilo, na verdade, foi um grande incentivo para mim, assim, para... mesmo fazendo administração, que é um curso um pouco mais genérico, sempre buscando ali estágios, oportunidades lá na faculdade que tivessem alguma conexão com tecnologia. Com isso, eu também, ao mesmo tempo, busquei... Sei lá, no final da faculdade, tinha aquele mundo de oportunidades, né? Tradicionalmente, a gente busca grandes empresas, foi o que eu fiz, só que foi um caminho um pouquinho diferente. Na verdade, eu fui trabalhar lá nos Estados Unidos, na sede, na época da IBM, e fiquei um tempo lá. Depois fui efetivada na IBM Brasil, e foi lá que eu comecei a explorar um pouquinho esse mundo de tech com mais profundidade. Com isso, também, o mundo de startups e developers, que eu achava que não tinha como, né? Pensava, cara, ou eu trabalho numa grande empresa, ou eu trabalho numa startup. Não tem como eu trabalhar com startups e developers estando numa grande empresa. Ler do engano, foi bem na época, e eu gosto de fazer um paralelo, assim, que tudo era startups e programas de aceleração, né? Ali na época, 2013, 2014, 2015, e eu faço um paralelo muito com o que a gente está vivendo agora, com relação a essa nova internet. Hoje eu trabalho na Meta, já tem quase cinco anos que eu estou na empresa. Eu entrei na área de Reality Labs, já tem mais ou menos aí uns três, quatro meses, oficialmente, mas já estava trabalhando com a área de metaverso desde o ano passado. Uma curiosidade é que eu saía ano passado de férias, em outubro, eu trabalhava no Facebook. Eu voltei de férias e eu trabalhava na Meta, porque o Connect do ano passado foi justamente quando eu estava de férias. E desde então, daí foi quando eu comecei a estudar realmente. Eu falei, agora ele tem que sair de um interesse pessoal e agora se torna o meu trabalho. Sem grandes coincidências, não tinha como começar a estudar esse tema e não conhecer a Ivy, que era uma iniciativa focada em mulheres, que é algo que eu também, pessoalmente, sou apaixonada. E foi quando conheci essas duas maravilhosas. A gente tomou um café da manhã lá na Meta. E desde então, eu tenho contribuído, mas muito mais aprendido com a Ivy. E acho que, sem dúvidas, juntar mulheres para falar de assuntos inteligentes, para a gente também poder se sentir vulnerável para falar o que a gente sabe e o que a gente não sabe, porque eu acho que algo super interessante de dizer é que não existem muitos experts em Web3, em metaverso, porque começou agora. Não tem como você dizer que você é expert de um negócio que surgiu agora. Não existe especialista em metaverso. O Luiz Passetti já dizia isso. Mas a gente precisa falar sobre o assunto, assim, fóruns que nos permitam ser vulneráveis, talvez. É como eu me sinto, por exemplo, quando eu estou na Ivy, qualquer evento da Ivy. Perfeito. Que bom, gente. Então, vamos conversar muito sobre esse assunto. Queria trazer um dado, na verdade, que hoje as mulheres representam 5% do faturamento com NFTs. E eu queria conversar sobre esse assunto, por quê, quais são os motivos desse número. Cintia, você pode compartilhar para a gente um pouco essa visão do porquê que a gente tem poucas mulheres olhando para isso, entrando nesse mercado de NFTs, de Web3, enfim. Vou trazer um dado aqui super interessante também, Rafa. Quando eu iniciei os meus estudos, eu me deparei com esse número e foi por isso que a gente fundou a Ivy, exatamente por conta desse número assustador. Gente, 4% de mulheres inseridas no mundo de Web3, no mundo de NFTs. E aí, hoje, atualmente, a gente tem aí um faturamento de 5% em relação a 2020, quando eu iniciei, e ainda é muito pouco. Então, a gente vê que a evolução, todos os dias tem atualização, mas a evolução ainda de mulheres inseridas nesse setor é muito baixa ainda. E a Ivy, ela vem exatamente com isso, com esse propósito de ensinar, de pegar a mão, de dar apoio e falar assim, eu não sei também, vamos aprender juntas? Então, eu acho que isso faz com que também as mulheres, elas se sintam à vontade para contribuir. Hoje, atualmente, existem pouquíssimos projetos ainda no mundo como um todo, de projetos de NFTs de mulheres fundadoras, né, que fazem esse ecossistema acontecer. Um deles é super inspiração para a Ivy, que é a World of Uma, que eu sou holder e amo e admiro demais. E elas trabalham pilares importantíssimos, que é exatamente isso. Elas fazem a formação das mulheres em Web3 e elas também trabalham a empregabilidade. Então, isso é muito importante. Como que a gente consegue ajudar e fomentar mais esse ecossistema como um todo? Apoiando, investindo em obras de artes de mulheres, fazendo todo esse ecossistema. A Ivy, ela tem 30 embaixadoras, a Carol é embaixadora. Então, eu peguei, assim, mulheres que são realmente inspiração já para outras mulheres, para elas terem esse mesmo, cara, eu consegui, você também vai conseguir, a gente vai entender. É um assunto complexo, não é um assunto trivial. Então, assim, primeiro, né, eu e a Ana que viemos já aqui desse mundo de finanças e tudo mais, a gente sabe também que é um mundo que as mulheres entraram faz pouco tempo, né, a gente tem aí um índice ainda muito baixo de mulheres investindo na Bolsa de Valores, mas quando eu entrei, lá em 2003, nesse universo de finanças, era mais assustador ainda. Era somente menos de 10% de mulheres investindo na Bolsa. Então, eu falo, eu realmente sou uma ativista da causa e eu carrego isso muito forte comigo. Eu quero, sim, trazer mais mulheres para a posição de liderança, eu quero, sim, que mais mulheres sentem junto comigo em cadeiras de conselho. Eu não quero ser a primeira mulher a ficar sempre à frente de nada, eu quero outras mulheres junto comigo. Eu quero compartilhar sempre isso. E aí, me chocou muito quando eu vi esse número, porque eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. É uma tecnologia nova, nós já temos mulheres super poderosas, mega inteligentes nessa área, a Nina Silva mesmo, que é uma das nossas co-founders aqui na IVE, é uma das 20 mulheres mais disruptivas do mundo, é uma grande inspiração para nós na área de inovação e tecnologia, e eu falei, por que essas mulheres não estão à frente da Web3? O que aconteceu aqui? Onde foi que se perdeu que o NFT foi o primeiro em 2017 e não tem mulheres aqui sendo elas criadoras ou investidoras nesse negócio? Então, isso me despertou muito para essa causa que eu já, é minha, já desde o início de empoderamento feminino, de estar em lugares que eu quero jogar pôquer, eu quero jogar futebol, nunca brinquei de boneca, e eu sou uma mulher. Então, eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares e a gente pode fazer negócios, as mulheres têm que tirar esse viés que elas não vão sentar no salão e não vão fazer negócio, elas vão falar de beleza? Não. Elas podem sentar no salão e elas podem sim fazer negócios. Então, é isso que eu acredito muito, esse ecossistema de Web3, de NFTs, tem crescido muito o mundo afora, a gente está vivendo o beer market aí, mas eu acredito que vai ser algo passageiro, que isso vai retornar e que a gente vai estar muito à frente, e é a hora da construção. Agora tem muita coisa para a gente construir e muitas atualizações sempre. Bom, e você falou num ponto que eu até queria trazer, que tem essa relação com o mercado financeiro, né? O mercado financeiro realmente é majoritariamente homens, mas houve muitas mudanças nesses últimos anos de incentivar, inclusive aí, grandes conteúdos da Ana Laura Magalhães, que incentivaram, me inspiraram, inclusive, a entrar no mercado financeiro, a entrar na Bolsa, conseguimos ali realizar investimentos próprios. Tem essa relação com o universo da tecnologia e o mercado financeiro em relação a isso. Qual que é a sua visão, Ana, em relação a isso, a essa participação das mulheres, essa relação até com o mercado financeiro? Não, para começar, depois dessa fala da Cíntia, como é que eu não vira sócia de uma mulher dessa num negócio tão disruptivo, né? Porque era bem isso, era uma paixão pela revolução, pela inserção feminina, que eu já trabalhava também na humana de uma outra forma, e um questionamento extremamente pertinente, porque é, metade do mundo são mulheres. Por que elas são tão pouco representativas dentro desse universo? Será que falta entendimento ou falta mesmo acesso à informação? Então, a ideia de fundar a IVE, de trazer todo esse conteúdo, de fomentar conversas, de trazer debates, é exatamente isso. Trazer a Carol foi um ponto muito legal também, porque eu fui, a gente se divide, né? Nós somos 10 founders, eu fui na NFT Rio e assisti uma palestra da Carol, eu falei, gente, vocês vão acreditar, estou numa palestra aqui de uma mulher maravilhosa, simplesmente trabalha no método, está falando aqui, ó, de realidade virtual, a gente tem que ter essa mulher perto da gente. Eu mandava lá no WhatsApp, falei, gente, olha aqui, ó, telefone é esse, a apresentação que ela está fazendo é essa, mandava prints de tudo, falava assim, tem que trazer ela para perto da gente. Então, é muito nessa coisa de procurar, olhar para o lado, ver quem está fazendo, trazer essa aproximação, porque, no fundo, toda a história da humanidade, ela é patriarcalista. Não é só o Web3, não é só o mercado financeiro, é sempre essa posição de subordinação da mulher em todas as relações sociais. E essa questão de você deixar ela sempre abaixo do papel do homem, da família, do homem, da casa, também nas tomadas de decisão do próprio dinheiro. Várias vezes, trabalhando no mercado financeiro tradicional, eu vi aquela mulher que entrava no casamento como a maior detentora de bens, e, a partir daquele momento onde ela colocou uma aliança no dedo, ela não tinha mais decisão sobre o dinheiro dela, ou nunca teve, porque sempre foi o pai ou o irmão, ou, a partir daquele momento, o marido que tomava as decisões ou que entendia. Então, é muito nessa questão do empoderamento, que é, eu também te dou acesso a essa informação. Tudo bem se você quiser dividir essa decisão com alguém, mas entenda você também, faça parte dessa tomada de decisão, do entendimento de que aquilo realmente faz sentido para você. Então, essa questão de trazer mais mulheres, elevar o debate, criar as comunidades, trazer o empoderamento, ele vem como uma consequência, mas em busca de tornar isso causa de um novo movimento, de uma nova revolução para a gente estar inserida de igual para igual. E vale a pena dizer que a ideia aqui não é tomar lugar de onde os homens estão, é fazer com que a gente também entre no nível de igualdade, e que isso vai ser bom para todo mundo. Então, é legal a gente deixar muito claro que a gente tem vários apoiadores homens, a gente adora nossos investidores homens, a gente tem vários homens que fazem parte do projeto. Não tem muito essa questão de nicho, mas já que é para resolver um problema que começa nichado, a gente também tem que agir nichado no começo. E incentivar mais mulheres, né? Então, mostrar para elas que elas podem entrar nesse universo, que é complexo para todo mundo, e que ela pode aprender nesse caminho, né? Carol, qual que é a sua visão? Você trabalhou nessa jornada na área da tecnologia, na própria meta, enfim. Qual que é a sua visão sobre essa participação das mulheres no universo da tecnologia? Os desafios, as oportunidades. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Eu, coincidentemente, ontem estava trocando com mulheres de uma empresa que tem sede em Barcelona. A gente estava fazendo um workshop que eu dirijo esse workshop, e é muito legal, que é sobre fortalezas. Sobre mulheres entenderem melhor sobre as suas fortalezas e trazerem conversas estratégicas para os seus gerentes, para os seus managers e para a empresa como um todo. Por exemplo, a gente aqui está falando de algo que, naturalmente, o ecossistema está nos mostrando que mulheres não estão envolvidas. Mas como que a gente usa as nossas fortalezas ao nosso favor, sendo elas um conhecimento melhor e empatia? Tem até algumas fortalezas que são muito comuns entre as mulheres. E está tudo bem. Eu acho que o importante é a gente saber usá-las ao nosso favor. E dentro do ambiente corporativo, especialmente falando aqui, alguém que trabalha em uma corporação, nós nos unirmos não quer dizer que é tipo mulheres contra homens. Muito pelo contrário. Eu acho que, assim, quando a gente fala que juntas somos mais fortes, não significa que a gente vai falar assim, agora como mulheres vamos ali fazer a nossa jornada, e os homens ficam ali de lado. Não. É tão importante os homens fazerem parte desse tipo de conversa. Tem momentos que as mulheres precisam, sim, estar sozinhas. Existem momentos em que a gente precisa se sentir confortável e ser vulnerável. Isso é muito importante. Mas os homens precisam entrar nesse assunto. Então, quando a Ana falou, por exemplo, que sim, a gente ama os nossos investidores homens, é de novo, é a gente falar de um assunto em que ele está majoritariamente ainda sendo falado por homens, e está tudo bem, e a gente está começando a nossa jornada agora. Mas a gente também quer ajuda. A gente quer trocar ideia. A gente quer espaço para trocar essas ideias. Não porque somos mulheres, mas porque somos seres humanos inteligentes que queremos saber mais sobre assuntos que talvez, de alguma forma, alguém na sociedade disse que não eram assuntos para a gente em algum momento. Então, de forma geral, é bem inspirador ser uma mulher em tecnologia, poder, de alguma forma, inspirar outras mulheres e falar assim, está tudo bem. A gente está começando juntos. E eu acho que é uma oportunidade muito legal agora, que a gente está vivendo como humanidade. Ninguém sabe muito sobre isso. Então, a gente está numa igualdade em que, se você quiser ser a pessoa mais foda nesse assunto, você tem tempo. Dá para ser ainda, sabe? Então, acho que a gente está já num parâmetro que está todo mundo aqui junto. Começamos aqui a largada dessa corrida. E quem quiser realmente, tiver interesse em aprender mais, eu acho que vai ser um momento bem disruptivo, se a gente quiser, assim, com relação a mulheres e a nova fase da internet. Isso vem muito da parte de conteúdo, educação, enfim. Bom, a gente tem esse desafio de trazer mais mulheres, de falar para elas, olha, tem aqui um caminho que é complexo, que a gente sabe, mas a gente está aprendendo todo mundo junto. Como incentivar essas mulheres? E aí, lembrando, obviamente, saindo da bolha, né? As diferentes mulheres e classes sociais, grupos que a gente tem. Como fazer com que elas entendam o poder da Web3, das novas tecnologias, dentro de suas realidades? Qual que é a visão de vocês? Não sei, nem se entende essa pergunta. Não, no sentido de como que a gente pode incentivar essas mulheres a entrar na Web3. Eu acho que o que mais acontece em termos de incentivo, de qualquer aspecto, é você criar uma representatividade. Então, por exemplo, a partir do momento em que você consegue visualizar que alguém já fez, que alguém chegou, que acontece, que tem possibilidade, que existe um caminho, fica mais fácil essa percepção de que eu também posso, dá para seguir esse passo, dá para ir para esse lado. Que é um pouco dessa construção que a gente tem percebido na IVE, que é, a gente começa como um grupo de amigas que cria grupos de estudos para conhecer entre nós o que está acontecendo. A partir disso, você vai fomentando outras conversas com outras pessoas que têm interesse em estar ali. Então, você já acaba trazendo também um crescimento natural daquilo ali. A gente começa, então, a abrir para o mundo quem quer vir, quem quer fazer parte. De repente, a gente tem aí uma comunidade com 14 mil pessoas que seguem os conteúdos que a gente coloca todos os dias. A gente acabou de nascer. A IVE existe desde fevereiro, uma coisa... É muito novo, assim. Então, eu acho que é um pouco mesmo dessa construção e de trazer a representatividade junto com a acessibilidade. Que é, eu tenho realmente acesso a todas essas informações. Então, a gente vive num momento também onde as informações, elas são muito dadas e elas são gratuitas. Então, tem essa questão do filtro também, da gente colocar conteúdo de qualidade. A gente quer que todo mundo se dê bem. A gente quer que as pessoas vivam o melhor que elas podem viver com tudo aquilo que está acontecendo. Então, acho que vai muito por esse caminho. Principalmente da representatividade e da acessibilidade. Concordo plenamente com a Ana. Inclusive, na IVE a gente tem esse pilar muito importante que é o pilar de filantropia. Para a gente dar acesso realmente a quem não tem. A humana, o Impacta Vidas Pretas, o Instituto Capacitamin da Rachel Maia. São institutos que a gente apoia aqui dentro da IVE. Vai ter mais duas ONGs que vão ser votadas pelos nossos holders para saber quem que a gente vai apoiar também. Porque são coisas que a gente acredita muito. Isso está num pilar da IVE e é o que a gente preza aqui dentro. A gente quer realmente trazer. Agora, nós tivemos o nosso Mint Pass, que foi dia 26 de agosto, deu sold out, menos de 10 horas. E nós deixamos 100 Mint Pass para realmente dar para mulheres que não têm condições de pagar. E mulheres que a gente quer promover que elas entrem dentro da Web3 e como elas entram. Então, desde fazer essa parte, a gente fez aí essas doações para essas pessoas, para o time, para as ONGs que a gente apoia. E para outras mulheres que queriam estar junto, mas que não tinham condições financeiras. Porque é isso, a gente acredita de verdade no acesso à massa lá embaixo. É a pessoa que está lá embaixo que ela vai dar o máximo dela para estar aqui no topo. Perfeito. E eu acho que, bom, essa playlist é a learn, então a gente introduz muitos assuntos do impacto da Web3 para quem está nos ouvindo. E como que a gente pode dizer para essas mulheres, como que a Web3 pode ajudar elas em seus negócios, em oportunidades, enfim, comerciais, nas oportunidades da sua jornada e carreira. Como que a Web3 pode ajudar essa mulher? Infinitas possibilidades, né? Eu posso aqui dizer, Cíntia, como empreendedora em série, há menos de quatro anos, já vendi duas startups. E uma em 45 dias, bateu o recorde, uma startup fundada por mulheres, ser vendida em 45 dias. Foi, assim, o maior recorde da história do mercado de startups no Brasil. E eu posso dizer que a Web3, ela traz uma infinidade de oportunidades para essas mulheres. Porque além de você ter as novas profissões que estão surgindo, né? A gente também tem toda a parte de games. Galera, tipo, ganhando uma grana com games. A gente viajar um monte de mulher jogando games. E eu fiquei, assim, enlouquecida que a gente foi agora para a BG Show. E eu falei, cara, que incrível. Antes eu vim aqui há quatro anos atrás para levar o meu sobrinho que é jogador também profissional. E só tinham homens. Agora, quatro anos depois, só tem, assim, tipo, metade e metade de mulheres. E eu achei, assim, fantástico. Inclusive, um time também ganhou agora recentemente o Mundial de Games do Brasil. Foi, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo essas oportunidades. Então, tem todas as oportunidades. Desde a mulher que ela é uma dona de casa, que ela pode entrar no computador dela e ser uma mineradora. Até uma mulher que é uma auto-executiva, que ela pode trabalhar com o Web3, tanto, né, fazendo seus próprios metaversos das suas empresas. Tem aí uma construção de infinidades. Eu acredito muito que a Web3, ela vem realmente para... E os criadores de conteúdo, né? O Create Economy, que está super em alta. A gente tem aí as nossas embaixadoras. A maioria delas já são Create Economy. E elas estão bombando, porque não tem quem fale do assunto. É o que eu falei, é um negócio tão novo e não existe especialistas em nenhum desses campos. Seja metaversos, seja NFTs, não existe especialistas. Estão todo mundo construindo junto e aprendendo junto. Então, é uma oportunidade infinita. Isso é muito interessante. E aí, falando de metaversos, Carol, olhando para o metaversos e todas essas tecnologias de realidade virtual, tudo que está vindo, como isso pode, enfim, gerar novas oportunidades para essas mulheres? Como as mulheres podem entrar também nesse universo? Qual que é a sua percepção? Primeiro que, algo muito legal de se observar quando a gente fala de tecnologias relacionadas à imersão, e daí pode ser tanto realidade aumentada, que são, né, exemplo clássico, filtros que a gente usa, né, no Instagram e tal, quanto realidade virtual, ou realidade mista, né, tem muita mulher trabalhando com realidade aumentada hoje no Brasil, assim. A gente tem várias criadoras, tem uma história muito legal de uma criadora que trabalha já com filtros, já tem alguns anos, e ela era dançarina de dança do ventre. Na pandemia, isso já foi, tipo, acabou, como que eu vou dar aula, né, então, assim, claro que ela foi tentando se reinventar, mas ela, tipo, trabalhava numa escola de dança do ventre. Ela vendia brownie também para complementar a renda dela, mas ela sempre curtiu muito fazer maquiagem, então, quem é da área de dança, muitas vezes, tem muito esse auto-maquiagem, você se maquiar para fazer os espetáculos. E ela era muito boa nisso. Ela começou a fazer as maquiagens dela de forma digital. Então, ela usava o nosso software de realidade aumentada para colocar, basicamente, a maquiagem no rosto dela, usando os filtros. E ela começou a ver que isso ali podia dar negócio. E ela começou a monetizar isso. E começou a explorar mais e mais, e começou a conhecer a comunidade. A comunidade é super unida, isso é muito legal também. Novas tecnologias fazem com que as pessoas, tipo, como é novo para todo mundo, e a realidade aumentada também é algo super recente, a galera se ajuda demais. E ela falou que entrou na comunidade, tinha coisa que ela sabia fazer, tinha coisa que ela não sabia, mas chegou um ponto ali que ela começou a andar. Olha, hoje ela é uma criadora incrível, ela já comprou a casa dela. Hoje ela só faz isso. E esse é um exemplo legal, porque o background dela era zero de tecnologia, ela é formada em física. Então, assim, primeiramente, assim, interesse, importante, né? Eu acho que você estudar, independente de qual jornada você quer ter, a realidade aumentada, a realidade virtual, qualquer coisa em relação a finanças, estudo é importante. É ter uma comunidade que te apoia, é super importante. Então, buscar alguém ali para estar junto com você, para essa jornada. Resiliência é algo que a gente vai sempre se deparar. Então, eu sempre trabalhei muito com mulheres que estão aprendendo sobre, por exemplo, web development, a programar de forma geral. E vários estudos mostram, assim, que as mulheres, elas desistiam porque achavam que não eram capazes. Ou elas estavam ali fazendo um código e em algum momento elas apagavam. Tipo, tem vários estudos que mostram, assim, mulheres e homens aprendendo a programar. E a mulher, porque ela acha que não está perfeito, ela apaga tudo. E muitas vezes o homem fala, ah, não está perfeito, mas vai. E isso é muito interessante, assim. A resiliência e comunidades ajudam muito a gente a ser resiliente. Do tipo, ah, eu quero desistir. Não, não, não. Mas tem minhas outras colegas aqui, estão me incentivando, eu vou seguir. Então, eu acho que a primeira coisa é, explore algo que você goste genuinamente, para você usar suas fortalezas a seu favor. E segundo, busque uma comunidade para te ajudar a ir junto, assim. Porque isso vai fazer com que você alcance seus objetivos com mais resiliência. Você tocou num ponto importante, que é o perfeccionismo das mulheres, né? A gente tem muito mais síndrome de postura do que dos homens. E isso é um desafio, né? E aí, quando você tem uma comunidade de apoio, ou mulheres que criam conteúdo e estão ali se expondo. Eu vou até dar um exemplo aqui da Kim, que eu segui, enfim, a Kim. E a Kim, ela expõe muito os seus desafios, né? A sua vulnerabilidade. E aí, eu lembro que eu estava num desafio super complicado de trabalho. Eu estava vendo os stories da Kim, a Kim Farrell, que é também fundadora, né? Fundadora da Ivy. E ela expôs lá uns desafios que ela estava tendo. Eu falei, nossa, peraí, se eu estou tendo desafio e a Kim também está, então está tudo certo. A gente está junto e vamos nessa. Então, esse apoio é muito importante, né? E aí, em relação a isso, a construir comunidades nesse apoio, como que a gente pode realmente construir essa comunidade? Eu queria que vocês contassem um pouco do que a Iz e da Ivy, de construir essa comunidade de mulheres, criar esses ritos, essas, enfim, essa cultura de apoio. Como que vocês fizeram isso e como que vocês indicam para outras mulheres que também desejam construir suas comunidades? Eu acho que você trouxe um ponto aqui, Rafa, super importante, que é exatamente isso, né? Como que uma Kim Farrell, tipo, mulher executiva, que está aqui como uma das melhores CMOs do Brasil. Um beijo para ela, inclusive. É muito amada, a gente ama ela demais aqui na Ivy e na vida pessoal também, né? Profissional e pessoal. E é exatamente isso. Como que a gente mostra para as mulheres que uma executiva de alto nível, ela passa por desafios, ela passa por dificuldades no dia a dia dela. E como também que uma pessoa, uma analista, uma pessoa que está começando, uma estagiária, uma pessoa que está começando a sua vida profissional também, passa por dificuldades, passa por ansiedades, passa, poxa, será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. Então, a gente misturou tudo isso. Inclusive, as meninas que trabalham comigo na Ivy foram exatamente assim, né? Elas vieram para a Ivy, uma delas que a gente adora aqui de paixão também, a Duda. Ela viu que estava começando a Ivy, o movimento. A gente tinha um Instagram que não tinha nem 100 seguidores, mas ela viu passo a passo que nós estávamos juntas, unidas. Ela seguia todas, a gente estava sempre unida, sempre postando algumas coisas, tudo mais. Mas ela falou assim, cara, eu estou começando a minha carreira profissional e eu quero ser igual a essas mulheres. O que eu tenho que fazer para ser igual a elas? E é isso, né? A gente realmente postar a vida real, falar a vida como ela é. Eu acho que é muito importante a gente ter essa transparência com as pessoas e falar, olha, não é fácil, mas a gente está aqui para te apoiar, a gente está aqui para te ajudar. Vamos fazer juntas. Juntas, a gente tem mais força, como a Carol falou também. Juntas, a gente consegue. E o apoio dos homens é muito importante. Eu, por exemplo, comecei a entender sobre o blockchain, sobre criptoativos com homens. Depois a gente trouxe aí a nossa co-founder também, que é a Beth Antunes, a sócia da Hashtags, uma das maiores gestoras de criptoativos do mundo. E ela nos ajuda muito agora com esse conhecimento, trazer essa didática. Mas é muito importante a gente fazer essa vida real, fazer esse paralelo, mostrar o quanto é difícil a nossa vida hoje mesmo, né? Antes de a gente entrar aqui no podcast, estava conversando com a Carol. E como que você consegue equilibrar a agenda, essa loucura de muita viagem, muita viagem internacional. Uma hora você está no lugar, outra hora você está em outro. E consegue ainda, né? E parece muito glamour, assim, né? Exato. E tudo parece muito glamour. E é a hora. A gente precisa mostrar que não é fácil, mas que a gente tem uma rede de apoio. E nós somos apoiadas pelas outras mulheres também para fazer isso com maestria. E aí, tudo se torna muito mais fácil quando a gente tem essa multidão de mulheres e homens apoiando para a gente realmente conseguir conquistar os nossos objetivos. Legal. E é muito bacana isso, né? Mostrar essa vulnerabilidade, mostrar esse... Se expor realmente para incentivar e trazer essa realidade para as mulheres, né? E dentro desse contexto, eu acho que tem... Bom, a gente tem aqui mulheres com grandes carreiras, jornadas, desafios que já passaram, erros, acertos. Queria que agora vocês dessem algumas dicas para quem quer entrar nesse universo, né? A Carol Dizinha deu aqui algumas dicas. Para essas mulheres que quero conhecer mais, quero entender ou quero empreender, quero construir uma carreira. Quais são as dicas que vocês dão para essas mulheres que querem entrar na tecnologia ou no universo Web3? Primeiro, seguir a Ivi nas redes sociais, porque eu acho que ali a gente traz vários conteúdos, não só para esse entendimento básico, intermediário, e vai vir também uma questão de conhecimento avançado, que é o que a gente está estruturando, um dos próximos pilares aqui de produtos, que a gente percebeu que a demanda, ela existe. E basicamente, né, o que rege a economia é a demanda mesmo. As pessoas pedem, elas querem. Então, a gente cria soluções, a gente resolve os problemas, criando novos produtos. Então, seguir a Ivi nas redes sociais, primeira coisa. Lá você vai saber quem são as founders, quem são as embaixadoras, que tipo de conteúdo faz sentido você seguir. E acho que, dado essa questão da acessibilidade facilitada, que é o que a gente faz ali dentro, mostrando a representatividade, que é outro pilar que eu mencionei aqui antes, é como a gente vai ajudando nessa trajetória de caminho. Não é difícil, não é complicado, existe. E, principalmente, dá para ter esse acesso. Dá para se comunicar com a gente, dá para participar dos eventos que a gente faz, dá para ter um contato direto, vai ter muita coisa nova que a gente não pode contar agora, né? Mas, acho que é um pouco nessa linha, assim, de saber quem a gente é, o que a gente está fazendo, e saber que a gente está à disposição de realmente fomentar e elevar a quantidade de mulheres nesse ecossistema. É isso, gente, a minha dica número um aqui é estudem. Não existe caminho fácil, não existe meio caminho. Você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que saber. O mínimo é interesse. Ah, eu me interesse, eu quero saber. Não desista. Se está difícil no meio do caminho, vamos lá, vamos nos apoiar, mas não desista. Conhecimento, ele é sempre em todas as áreas da vida, não só na área de tecnologia, inovação, mas é em todas as áreas, seja para evolução pessoal, profissional, precisa, sim, ter conhecimento em todas as áreas e buscar esse conhecimento. Tem estudos aí que as mulheres, realmente, elas têm mais mestrado, doutorado do que os homens, elas buscam isso, isso é muito, é uma honra para nós mulheres, ver que a gente, né, eu sou nerd, eu estudo pra caramba, adoro, então a minha dica de ouro é isso, estudem, vejam tudo o que está acontecendo, se atualizem, não fiquem para trás. E a outra dica também é que, na IVE, a gente tem toda essa trilha aí de conhecimento básico, intermediário e avançado, hoje, atualmente, nós já fazemos parcerias com algumas turmas, a Web3Dev, a gente desenvolve mulheres para ser desenvolvedoras, temos outra com o Decentro Educa também, colocando mais mulheres para se formarem e ter, tipo, também, até níveis de empregabilidade depois que elas se formam, a gente vê um hub de todas as startups de Web3 que estão acontecendo no Brasil para dar empregabilidade para essas mulheres que estão buscando oportunidades no mercado de Web3. E aí, a dica de ouro também é sigam a IVE, fiquem de olho, porque vai ter muita novidade em 2023. A gente está ansiosa aqui para contar, mas a gente não pode contar ainda na íntegra, mas vão ser projetos, vou dar um spoiler, projetos de educação, com trilhas desde nível avançado, muitas coisas bacanas. Perfeito, Carolzinha, suas dicas de carreira na área da tecnologia. Então, tem uma coisa, enquanto vocês estavam respondendo, eu estava pensando aqui, o que eu vou dar de dica de ouro, assim? Além de todas as dicas incríveis que as meninas deram, uma coisa que me ajudou muito na minha carreira foi o meu networking. A gente, às vezes, subestima, né? A gente subestima duas coisas, normalmente. Conhecer pessoas, então, ai, dá preguiça, né? Dá preguiça de ir em evento, dá preguiça de conectar. Às vezes, a gente vai em evento e dá vontade de ficar ali quietinha. Eu diria que a primeira dica é não fique quietinha no evento. Tente tirar aquela vergonha de lado um pouquinho. Leve uma amiga, um amigo junto. Mas tenta se conectar de verdade, assim. Eu acho que tem muitas pessoas que genuinamente querem ajudar, especialmente líderes de verdade. Eu tenho essa tendência de pensar que bons líderes dificilmente vão dizer não. Talvez você vai receber um não posto essa semana, talvez você vai receber não tenho agenda tão próxima. Mas vai ser muito difícil uma pessoa genuinamente que realmente quer ajudar os outros vai te dizer um não na sua cara, assim. Então, eu diria a segunda é, além do networking, tenha essa proatividade. Manda mensagem no Instagram, manda mensagem no LinkedIn. Utiliza as pessoas das comunidades que você participa ao seu favor. Então, assim, manda mensagem pra gente, da Ivy. Eu acho que a gente consegue se ajudar muito. Muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer ajudar e não sabe como. Então, tem muita proatividade acontecendo na comunidade. Mas, muitas vezes a gente vai ser reativa. Então, peçam, perguntem, pedem ajuda, não tem vergonha de pedir ajuda. Que é muito essa questão da vulnerabilidade, de novo, né? Não tenha medo de ser vulnerável. Ninguém aqui sabe tudo sobre tudo. E todos aqui, provavelmente, são resultados de muito fracasso, de muita coisa que não deu certo. E a gente tem coisas legais a contribuir que podem ser super inspiradoras. Então, acho que essas são as dicas de ouro. Bom, e a gente deu alguns exemplos de como construir comunidades. Eu queria até a gente trazer algumas referências de comunidades, até pro pessoal que tá nos ouvindo, estudar, entender, né? Que existem diferentes comunidades, não só pelo Brasil também, mas globalmente. Vocês têm referências de comunidades, projetos? Que é legal de o pessoal pesquisar e entender também a respeito? Você falou World of Women, né? Que é bem legal. Eu falei World of Women aqui, que é o meu número um, que eu mais amo, admiro. Tem a Woman Rising também, que é apoiado pela Malala, Fundação Malala. Tem a Boss Bewey, que é super bacana também. É um projeto de mulheres. Todos esses projetos que eu tô citando são projetos de mulheres, que é super bacana vocês conhecerem. E eles são muito ativos na comunidade. E as comunidades que elevancaram esse projeto. Porque eu lembro quando eu comecei no World of Women, tipo, a primeira coleção deles, lá em 2020, que foi o meu primeiro, né? O meu primeiro NFT que eu comprei. E que eu me encantei. Que eu falei, nossa, existe realmente mulheres fazendo esse negócio acontecer. São poucas, mas já tem algumas. E aí eu fiquei super feliz e encantada, né? Por elas. Mas eu também sigo muito as comunidades em Discord. Eu gosto muito de usar a ferramenta. O Discord já é uma ferramenta em Web3. Então, já tem algumas comunidades que elas são abertas, não só pra holders, mas também pra pessoas, pra fãs das marcas, pra fãs dos projetos. Tem muita coisa boa por lá. Uma que eu gosto muito é a de Centra Duca. E a Ennablers também, que são de alguns amigos nossos. Então, eu indico bastante essas duas, porque eles colocam muito conteúdo gratuito. E é super bacana. A Web3Dev também é uma comunidade de desenvolvedores pra colocar mais pessoas na área de tecnologia. Então, lá tem desde como você criar o seu próprio NFT, como você ser um minerador, cursos de community manager. Então, tem muita coisa bacana e 100% gratuita. Então, vale a pena entrar lá também na Web3Dev. E pra complementar, eu sei que a gente, às vezes, tá muito atolado, né? Já de celular o tempo todo, aplicativo o tempo todo. Mas tem que ter Discord, que é esse novo aplicativo mesmo de comunicação, de informação, onde a gente acaba conhecendo muita gente e vendo várias comunidades diferentes ali. Então, o que você se identifica, o que cada uma faz, qual que é o propósito. Então, eu acho que pode ser legal também. A gente tem um episódio, inclusive, falando sobre comunidades. Então, se você não tá entendendo nada do que se trata o Discord, a gente tem até um tutorial que o Conrado fez, nosso membro, fez pra gente, que é ali na Play It Learning, o episódio de comunidades, você vai entender. E aí sim, aí a gente pode entrar ali no Discord e começar essas comunidades. Eu vou dar mais uma dica que eu tinha esquecido, que também é pra quem gosta de games. A Elô Passos, uma das nossas embaixadoras também, ela tem a maior comunidade do Brasil de games. Ela foi a primeira maior no Access Infinity e agora ela tem o próprio dela, que é o Blumers, e também tá bombando. Maravilhosa. Carolzinha, dicas aí de conteúdo, de comunidades, que aí o pessoal pode entrar aí na área da tecnologia. Nada a agregar com relação a comunidades, porque todas as que eu tinha pensado, as meninas comentaram. De novo, assim, eu tenho muitos grupos de WhatsApp interessantes que eu sigo também. Mas além disso, eu acho que de conteúdo, tem alguns podcasts interessantes, inclusive esse que estamos agora. E particularmente, eu penso muito assim, que o meu feed do Instagram, ele é bem, quase que um jornalzinho, assim. Eu tento seguir vários conteúdos educativos para que, querendo ou não, eu vou estar ali, né, mexendo durante o dia, para que esse mexer durante o dia seja algo minimamente educativo para mim. Então, comunidades como o da Ivy, que estão sempre trazendo conteúdo, acho que são super importantes para a gente seguir. Eu gosto muito de seguir gente. Gente que fale sobre assuntos diversos. Até saindo um pouquinho só da área de Web3, e falando um pouquinho de algumas outras coisas que são, tipo, interseções gerais, eu gosto muito de seguir, tipo, autores de livros. Então, tem um livro que ficou muito famoso agora, recentemente, que se chama The Metaverse, que é do Matt Ball. E ele, para mim, é um grande estudioso. Ele, né, a gente está falando aqui que não tem expert no assunto, mas ele traz o conteúdo de uma forma muito bem explicada, independente se você tem algum background técnico ou não. Então, para mim, é o livro do momento, assim. Eu amei ler o livro. E em seguimento disso, também tem alguns outros autores que são muito interessantes, que eu amo, que é o Adam Grant e o Simon Sinek. De novo, complementando um pouquinho, não tem nada específico, esses dois, não tem nada específico de Web3, mas eles falam sobre liderança, eles falam um pouquinho sobre resiliência, sobre influenciar as pessoas, que são conteúdos que seguem super importantes, né, que eu acho que complementam muito toda essa revolução que a gente está vivendo. E você tocou lá atrás o ponto, a importância do interesse, da curiosidade. Então, mulheres, sejam curiosas. É complexo o tema? É. A gente está aprendendo, a gente está, né, nessa jornada de aprendizado. Mas seja curiosa, procure, pergunte. Eu estava até esses dias perguntando para a Carol uma referência em relação à Metaverse, que eu queria estudar mais a respeito. Ela falou, não, esse livro, enfim. E aí eu já fui para o YouTube, eu já coloquei o livro lá na Avos, eu já comprei. Então, seja curiosa para entender um pouco mais a respeito. Existem muitas comunidades hoje, como as meninas aqui falaram. Então, tenha esse interesse e realmente, né, e eu acho que é muito importante a gente compartilhar umas com as outras, né. Então, se tem uma amiga que não está entendendo a respeito, explica para ela, não, vem aqui, vamos, vem aqui nessa comunidade que aqui aí, Via Alma, enfim, a Meta, que está fazendo os conteúdos também, para a gente ensinar e trazer mais mulheres, né, nessa grande comunidade, nessa nova era da internet que a gente quer que mais mulheres estejam presentes. Bom, a gente está finalizando o nosso episódio e eu queria as mensagens finais de vocês, de inspiradoras, para trazer mais mulheres ali para o Web3 e a gente falou sobre esse assunto. Bom, eu acho que aqui, né, nossa, para finalizar, acho que não é nem tão inspiracional, mas agradecimento, né, agradecer principalmente todas essas mulheres que apostaram na Ivy, que apoiaram desde o início. Isso daqui é um sonho muito grande que a gente está construindo juntos e eu tenho muita honra de ter, né, conseguir fazer a Ivy com tantas mulheres incríveis que eram as minhas referências, que eu admirava tanto, e elas toparem logo de início, e falaram assim, eu não sei, mas a gente vai fazer juntas. Então, a grande sacada e a frase de inspiração que eu deixo é sigam as suas referências e queira estar perto delas de alguma forma. Nossa, é isso aí, né? Que isso, impacto. Eu acho que muito nessa onda do agradecimento é esse espaço mesmo. Se a gente fala tanto dessa questão de ter o conteúdo, de deixar disponível, de aproximar de outras pessoas, é muito desse espaço aqui, dessa oportunidade de estar falando sobre isso, de estar construindo, de poder falar sobre a Ivy, de mostrar a nossa cara para o mundo e falar, a gente está aqui para fazer essa revolução e você pode vir do nosso lado. Afinal de contas, a gente não está excluindo ninguém, mas a gente está querendo caminhar para um lugar onde a humanidade não chegou, mas ela está indo, a gente já está vendo, a gente consegue visualizar e a gente também quer fazer parte disso. Então, daria essa dica de continuar se desenvolvendo, adquirindo conhecimento e principalmente buscando por referências para a gente caminhar lado a lado. E não existe alguém que não caiba dentro dessa nova realidade. Então, assim, às vezes a gente subestima muito nossas skills, mas mesmo dentro da comunidade, teve um momento que a gente fez o mapeamento das holders e das embaixadoras. Como que você pode contribuir? Talvez você é muito boa em marketing e vai ter espaço para você que é muito boa em marketing. Então, assim, veja que, de novo, a gente precisa de muitas pessoas, todos os skills são bem-vindos. e eu tenho uma frase que eu amo e eu vou traduzi-la rapidamente aqui, mas ela é sensacional e é Existe um lugar especial no inferno para mulheres que não suportam outras mulheres. E é isso, assim, acho que minimamente, se a gente não se ajudar, quem que vai ajudar a gente? Então, por aí. Perfeito. Gente, muito obrigada. Adorei o papo. É muito inspirador ter vocês aqui. Eu queria já trazer esse papo aqui um tempinho. Bom, convido todas vocês que estão nos ouvindo, homens e mulheres, a realmente conhecer, a Eve, realmente conhecer o trabalho da Carol, da Cintia, da Ana. Seguir, obviamente, as redes sociais, todos os canais e comunidades da Alma. A gente também cria conteúdo. Então, é muito importante que vocês estejam ali, realmente, começando a se inserir nesse universo e sejam curiosas, tenham esse interesse que a gente vai estar aqui também construindo comunidades e também seja uma empreendedora, construa também daí. Muito obrigada e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri